E agora, infelizmente, vamos falar de mais um caso de racismo, dessa vez em Curitiba, no Paraná. Ontem, uma professora tirou a roupa dentro de um supermercado em protesto a um ato que considerou racista. Ela gravou um desabafo em vídeo que foi publicado nas redes sociais. Vamos assistir. Eu odeio fazer isso, mas eu preciso fazer uma denúncia. Eu fui tratada como se eu fosse uma marginal. Eu fiquei sendo seguida pela segurança dentro do mercado por mais de meia hora. Isso não pode ser, né, Mal? E eu aguardei e esperei para observar se realmente ele estava me seguindo. E aí eu perguntei para ele se eu estava oferecendo algum risco para a Lótia, porque eu tinha notado que desde a hora que eu entrei ele estava andando atrás de mim no mercado. E aí ele virou as costas e disse que não, que ele estava ali cuidando do setor, era a função dele. Aí eu tive que fazer um escândalo no meio da loja, como se eu fosse uma imbecil retardada, gritando no meio da loja, pedindo para ser tratada com dignidade. Eu preciso fazer essa denúncia aqui, porque a gente não pode continuar sendo tratado como marginal. Eu só entrei para fazer as minhas compras. Eu não estava oferecendo risco nenhum para ninguém. E aí eu liguei na delegacia e eles disseram que perguntaram se eu tinha sido, se eu tinha se recusado a me atender, alguma coisa que se caracterizasse como racismo, mas porque nada aconteceu. O nome dela é Isabel Oliveira e ela relatou ao portal Banda B, que é parceiro do Metrópolis, que tinha ido só comprar leite para a filha. Não houve registro de boletim de ocorrência. A mulher entrou em contato com uma delegacia, como ela estava falando aí, e foi informada de que precisava de provas de ato de racismo contra ela. A mulher entrou em contato com uma das minhas compras.